Fala galera, Leonardo Chebar, PMMA Rio. Hoje a gente vai aqui na Brasília no Tapshime fazer uma matéria com o Murilo Gustamante. E aí pessoal, Leonardo Chebar, PMMA Rio. Hoje eu estou aqui com o Murilo Gustamante, campeão mundial de Jiu Jitsu. Ex-campeão do Ultimate Fight, peso médio. Atual treinador da Brasília no Tapshime, lutador. E aí Murilo, como é que está? Fala, Gemar. Tudo bom? Bem-vindo à nossa equipe aí. Prazer em estar no time, pelo pessoal do outro site. Murilo, a gente ficou sabendo que você teve uma contusão na lombar, não pôde lutar o Clube da Luta. E eu assisti um vídeo na internet teu se prontificando a lutar o Clube da Luta 2. Como é que está isso aí? Bom, eu estou aguardando a data do novo evento, né? Para ver que o Proamante já tem um planejamento de fazer o segundo evento. Parece que vai ser em novembro. Eu estou me recuperando, então eu estou 100% para treinar forte, mas já estou conseguindo treinar. Entendeu? Eu tive uma olhada com o Clube da Lombarda e isso me tirou do evento, infelizmente. Tinha feito treinamento todo, estava bem treinado para lutar. E agora estou praticamente recuperado. Eu só não comecei a treinar forte ainda. Não estou arriscando treinar muito forte. Estou mais dando repouso, estou fazendo fisioterapia ainda. E se tiver um número dois aí que provavelmente deve ter o Clube da Luta, eu estou dentro. Bom, Manoel. Você é o fundador da Brasileira Top Team. Como é que está a Brasileira Top Team hoje? Quem são os responsáveis? Como é que está a Brasileira Top Team hoje? Bom, a Brasileira Top Team hoje em dia eu cuido da parte de MMA. Sou Head Coach, sou Head Coach do Jiu Jitsu também. Mas eu tenho ajuda dos meus alunos, o Heráldio, meu braço direito aqui na parte do MMA. Meu filho, porque não dá para muita coisa passar. Não dá para cuidar de todos, Jiu Jitsu, MMA, viagens, seminários. Não dá para cuidar ainda. Não dá para muita coisa. Eu preciso de ajuda realmente. Meus alunos cuidam suporte nisso. Então eu tenho aqui hoje, na parte do Jiu Jitsu, o Rubens Vieira me ajudando. O Vavá, né? O professor aqui da parte dos meus estudos. O Pedro Duarte. Tem vários atletas meus que foram formados por mim, que hoje em dia estão me ajudando aqui na parte de ensino das turmas coletivas. Na parte de boxe, eu tenho uma associação com a Academia Nobre Arte. Uma prova do meu mestre que eu acho com ele. Aqui tem o pessoal dos alunos dele que dá umas aqui. Com o companheiro Tenzano e o Sérgio Roberto. Que tem uns atletas aqui na parte de boxe para o MMA. E o wrestling aqui. A gente tem o wrestling. Eu estou dando aula junto com o Eraldo. Eu acho que o mais professor agora, que era o Antônio Jaúde. Ele está meio que voltado para a parte de competição dele. Então daqui a pouco provavelmente deve pular para dar aulas aqui para a gente. Quando o meu tempo está podendo. A parte Muay Thai. O Sérgio Conha está com a gente agora. E é isso. A gente vai trabalhando um pouco de todo. Lógico que a nossa base é brasileira em Jiu Jitsu. E procurando formar lá os talentos. É isso que a gente gosta. O meu foco aqui é formar talentos. É um projeto social que eu estou cavando para tentar tirar do papel. Para formar talentos. Formar e ajudar na formação dos atletas. A gente está voltado aqui justamente para isso. Minha preocupação não é buscar atletas já prontos para formar. O meu objetivo maior é formar, fazer e ajudar na formação dos atletas. Não só como atletas, mas também como homens. De ajudar a usar o esporte propriamente digno. Para dar a formação de homens de caraca. Como uma inclusão social mesmo. Exatamente. Também. Usar arte marcial para dar uma profissão digna a pessoas que às vezes não tem como... Não tem muitas oportunidades. Então a gente usa isso. Graças a Deus. A academia aqui na Bebe Rio. Dentro da Bebe Rio. Na Daragoa. Atrás nós temos a Cruzada São Sebastião. Que é uma comunidade que a gente trabalha muito aqui. Agora a gente tem vários atletas aqui. Que a gente procura direcionar a parte marcial. Tem muita oportunidade para eles. Bruno, com relação a sua carreira. Já teve vários lutadores. Já enfrentou Chuck Liguel. De Anderson. Vários lutadores de ponta aí. Tem mais algum lutador no cenário internacional ou nacional que você gostaria de lutar? Ou que você almeja uma luta? Não. Hoje em dia eu quero lutar no Brasil. Meu foco é lutar no Brasil. Não tenho mais vontade de lutar fora. Eu fiquei lutando fora durante praticamente quase 15 anos da minha vida. Eu fiz poucas lutas no Brasil. Eu quero lutar. Tenho 45 anos. Eu pretendo lutar mais um pouco. Eu não pretendo lutar até os 50. Eu vou lutar mais um ao ano, dois anos no máximo. Porque eu gosto de lutar. Eu quero encerrar minha carreira no Brasil. E fazer mais algumas lutas aqui. Para mim é torcida. Bruno, agradecer a oportunidade. Obrigado por ter recebido a gente aqui. É um prazer ser um exemplo para mim de homem, de lutador, de tudo. Fez parte da minha vida. Muito obrigado por receber a gente. É um muito prazer. Eu admiro muito o teu trabalho. E sempre que eu puder, se puder trazer notícias frescas aí para o nosso site, eu vou te agradecer muito. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês por estarem vindo aqui. A casa está aberta sempre para vocês que precisarem. Quando quiserem lutar na fé um pouquinho, daqui a pouco deve estar lutando de novo. Doquim está indo para a DCC agora. No final de semana aqui vem dia 24 e setembro. Agora 24 e 25. Em Grã-Glaterra. Eu devo estar com ele lá. Então eu quero dizer, depois a gente vai sair para uma turminha de seminários por lá. Doquim está muito bem caralhado. Eu acho que ele vai ter uma performance muito boa agora na DCC. Porque, além de ser um grande greple, ele está fora do circuito de competições de greple há muito tempo. Então eu acho que o pessoal vai estar amando por forma dele jogar. Então quer dizer, é um prazer ter vocês aqui. Você que começou a ser de garoto. E que precisarás tomar a disposição. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.